Ele vai e consulta a Deus A Bíblia vai dizer no seu capítulo 26, eu não quis ler para ganharmos tempo A Bíblia vai dizer que tudo o que ele fazia, ele consultava a Deus Tudo o que ele vinha fazer, ele perguntava a Deus o que Deus achava Tudo o que ele viera a fazer, ele consultava os ancianos Os homens da casa O que ele poderia fazer, qual decisão tomar E ele foi ganhando batalhas E ele foi conquistando o impossível A fama dele foi crescendo Deus foi dando vitória Porque todo homem que ouve a direção de Deus, não entra em batalha para perder Eu vou dizer de novo, todo homem que ouve a direção de Deus, não perde batalha Vocês estão numa preguiça danada Todo homem que ouve a direção de Deus, não perde batalha O difícil não é Deus te ouvir, o difícil é você ouvir Deus Escuta E ele começa bem 16 anos, um frangote governando Mas tudo o que ele fazia dava certo A Bíblia vai dizer a quantidade de batalhas narradas aqui que ele vence Ele vai vencendo Danilo, dia após dia Todo dia Carlão, que ele ia para a guerra, ele vencia E aí vinha a notícia no jornal O rei Osías vence mais uma O rei Osías conquista mais território O rei Osías Está vencendo todas as batalhas E ele começa a ficar um fenômeno Todo mundo queria caminhar com ele Porque a vitória atrai muita gente para perto de nós Porém a vitória é perigosa O barco só afunda quando ele está cheio É muito perigoso porque tem gente que não sabe ter vitória Tem gente que não é acostumado a ter bênção Tem gente que empolga com pouca coisa E se for muita coisa, empolga mais ainda Tem gente que quando Deus levanta Como cooperador Aí já não saldo mais os irmãos Porque agora eu sou cooperador Olha que coisa Amém pelo cooperador Levanta agora eu sou diácono Não, eu não posso mais servir Sem que a pessoa tem que entender o seguinte Quanto mais é dado, mais é cobrado Nós temos que entender isso Deus vai cobrar de nós Tudo aquilo que Ele nos confia E Ele então começa Bem Fica forte Aí depois que Ele fica forte Ele se esquece de Deus Eu quero ser muito rápido nessa noite Sucinto, objetivo Mas eu quero dizer para você Que Deus está pronto para nos entregar coisas grandes Porém, entretanto, outro sim Que se Ele perceber que você vai ficar besta E vai fugir da presença dEle Com aquilo que Ele te entrega Ele não vai te dar Deus está querendo preparar o alicerce Para entregar cargas grandes sobre nós Balança alguém e diga Se prepare Para receber Coisas grandes Mas tenha alicerce Essa casa vai ter muitos pastores Só no momento certo Para não se perder com a unção A unção estraga Quem não está pronto para ela O namoro O casamento é bênção? Muito Mas para quem não está preparado É maldição Namoro Bênção Para quem não está preparado Maldição Por que eu estou falando isso? Porque Deus me incomodou Hoje à tarde Quando eu vim de Valadares para cá Vaninha do lado Não sei como Mas olhando o celular Sem sinal Mas olhando Acho que havia satélite Quietinho olhando E Deus falando comigo Hoje é dia De preparar o povo Para receber bênção Porém É dia de alertar O que eles vão fazer Com a bênção recebida Tem gente que orou A vida inteira Para ter um casamento E quando Deus dá um casamento É péssimo esposo Tem gente que orou A vida inteira Para ter um chamado de Deus Deus entrega o chamado A primeira oportunidade Faz para baixo Tem gente que Deus chamou Deus levantou Deus tirou da lama Quando levanta Um pouquinho Sobe Nem nessa caixa Quando eu subo direto Nem aqui Subiu Num degrauzinho E começa a pisar Ninguém está embaixo Aí Deus sabe o que Deus faz Chaco Aí cai no chão Aí vem tudo O pastor me ajuda Deus prefere perder A bênção que Ele quer para você Mas não quer perder a sua alma Quanto mais rápido Você se prepara Mais rápido Deus vai te entregar Ele começou a achar Que Ele era grande Irmão Ele começou a achar Que Ele era importante Irmão O dia que eu achar Que essa igreja Está dessa forma Com gente em pé E eu sou importante Deus me tira Deus não divide A glória dEle Com ninguém Ontem na colônia Os meninos estavam lá Um abriu o culto Outro cantou Outro pediu oferta Outro pregou A obra foi feita Do mesmo jeito Eu estava lá Para Valadares Domingo passado Eu não estava aqui Estava pregando Em Machacaliz Na Assembleia de Deus Madureira Church Caxique Deus veio aqui E salvou vidas Não sei se foi Seis vidas Sabe o que nós temos Que entender A obra vai continuar Você fazendo ou não Eu fazendo ou não Porque Jesus vai voltar E Ele só vai voltar Quando esse Evangelho Do Reino For pregado Nos quatro cantos da terra E o que nós temos